o tempo que insistia tanto em classificar as pessoas e porque classificava tinha o direito de jogar fora aqueles que eles consideravam os não merecedores da pertença. Por isso que Jesus recolhe, passa a sua vida, a sua missão é sempre passando nas periferias do mundo. Lá naquele lugar, em Israel, naquela época com a configuração geográfica daquele momento, ele passava pelas periferias para buscar aqueles que estavam jogados fora. Tão interessante a gente identificar essa inclusão moral que Jesus fazia essa inclusão afetiva, essa inclusão política, essa inclusão religiosa todos aqueles que estavam desfavorecidos pela vida de erros que tinham praticado. Volto a dizer, o sistema religioso do tempo de Jesus naquele onde ele foi criado, era muito rígido. Estava, as pessoas, os sacerdotes, os sumos sacerdotes estavam justificados pela lei de Moisés de cometer até alguns absurdos. É por isso que nós não podemos ler a lei de Moisés sem ter a luz Ele despreza com a lei de Moisés. Ele despreza? Não. Ele reinterpreta. A partir de quê? Do novo e definitivo ponto de interpretação das Escrituras, que é a misericórdia de Deus. Jesus nos ensina que se a gente quiser compreender a lei, nós teremos que mergulhar no coração de Deus antes. É um pouco do que eu escrevi no meu livro último, O Discípulo da Madrugada. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro, vai fazer bem ao seu coração. Por quê? É uma tentativa de reinterpretar o passado, as Sagradas Escrituras, onde alguns textos podem até nos parecer absurdos, à luz da experiência de Jesus. O homem que faz essa experiência no livro é um mestre da lei, alguém profundamente entendido na lei mosaica, alguém que tinha uma influência religiosa no seu tempo, até que encontra Jesus e escuta Jesus fazendo o discurso das bem-aventuranças. Foi um encontro definitivo para aquele homem, porque ele sentiu-se incomodado quando Jesus disse Bem-aventurados os puros de coração, porque só eles verão a Deus. Esse homem espera a multidão se desfazer e pede a Jesus o direito de estar com ele escondido, porque ele não podia ser visto ao lado de Jesus. Volto a dizer, esse personagem do livro era um homem importante dentro do contexto religioso daquela época. E Jesus desafiava essas estruturas religiosas, afrontando como? De maneira amorosa, incluindo os que estavam julgados fora, os que estavam renegados, desprezados pelo sistema religioso. Então esse rapaz começa a encontrar-se com Jesus sempre na madrugada, porque ele não queria ser visto, por isso o livro se chama O Discípulo da Madrugada. E a partir destes encontros, ele começa a ressignificar dentro dele o significado da lei. Ele começa a reinterpretar as obrigações religiosas que estão prescritas aqui no Antigo Testamento. Os primeiros livros, né? O Pentateuco, né? Esses cinco primeiros livros da Bíblia, eles estão arquitetados dentro de um conjunto de regras, de instruções que são importantíssimas para os judeus. E Jesus era judeu. Aquele homem, o discípulo da madrugada, era um judeu. Mas que em muitos momentos da sua vida, percebeu que era cruel em nome de Deus. Ele agia com crueldade, sempre amparado pela lei, porque se a gente lê apenas a letra, se a gente não entra no coração da letra, a gente também tem o direito de ser cruel. A Sagrada Escritura justifica muitas crueldades. Basta você lê-la fora do conceito, fora do amor que Jesus nos ensina. Essa Sagrada Escritura aqui pode nos autorizar matar os nossos irmãos, pode nos autorizar o preconceito, pode nos autorizar desprezar o outro porque pecou. Mas eu lhe pergunto, isso tem coerência com aquilo que Jesus nos ensina? Aquele discípulo, ao encontrar-se nessas muitas madrugadas, foi desconstruindo dentro dele a arrogância que era tão própria do seu comportamento. Bem-aventurados os puros de coração, porque só eles verão a Deus. Essa frase é a mim, uma nova estrutura na vida daquele homem que aos poucos foi colhendo do coração de Jesus tudo aquilo que ele precisava para compreender a lei da maneira certa. Então esse discípulo da madrugada fez uma bonita experiência de perceber que a lei é o uso de Deus a nós, nos motivando a amar aqueles que encontrarmos pela vida. que nós não temos o direito porque o outro pecou, a gente o despreza, porque o outro pecou, a gente se sente melhor que ele. Não. É o contrário. Quando a gente olha a fraqueza do nosso irmão, a gente de alguma maneira está vendo a nossa também. Não é que nós vamos ficar eternamente passando a mão na cabeça um do outro e nos permitindo o erro. Não é não. A gente vai lutar sempre para não errar. Mas sempre que errar, a postura de todo cristão é o recomeço. Não há outro caminho para nós. Jesus não nos ensinou a mágoa. Jesus não nos ensinou a justiça. Você ter o direito de pontuar, você ter o direito de se colocar, de esclarecer, de buscar o próximo, verdade, justiça. e aquele discípulo, ao mergulhar no coração de Jesus, ele foi tendo a oportunidade de retirar aquele poder opressor que a lei representava para ele e que ele acabava julgando sobre as costas dos outros que o ouviam. Interessante isso, né? Porque nós que somos pregadores, quantas vezes nós também corremos o risco de impor sobre os outros os fardos que são nossos. É por isso que a gente precisa ser muito sincero diante de Deus. A minha experiência de Deus precisa libertar o meu coração de todas as minhas amarras para que eu tenha condições de pregar com muita liberdade o Evangelho do Senhor a você que está aí precisando de ouvir dessa palavra hoje. eu não posso julgar sobre você os meus traumas os meus medos nem tampouco tenho o direito de ensinar um Deus vingativo conforme eu havia aprendido um dia eu tenho que lhe ensinar o Deus que Jesus me revela o Deus que Jesus revelou à igreja e que revela ainda hoje porque essa revelação embora tenha terminado com a morte do último dos apóstolos ela continua sendo atualizada é o Espírito Santo que ao soprar sobre nós que somos igreja vai fazendo com que essa revelação continue sendo nova para nós tudo já está revelado mas nem tudo ainda compreendemos então a igreja é este tempo da compreensão da luta por isso nós invocamos o Espírito sobre nós para que a gente não caminhe nos equívocos para que a gente não incorra em erros e eu não posso como pregador como padre incorrer neste erro de lhe ensinar um Deus errado e sempre que eu abro o Evangelho sempre que eu abro as cartas apostólicas aqui hoje de maneira especial esse texto de São Paulo escrito aos hebreus nos motivando ter confiança para a gente se aproximar de Jesus o sumo sacerdote que é capaz de compreender todas as nossas fraquezas sabe minha gente às vezes eu fico pensando que nós não precisamos de muita coisa na vida às vezes nós só precisamos disso de alguém que nos dê coragem condições de expor a nossa fragilidade de expor a nossa fraqueza tantas pessoas dão errado na vida porque eles faltaram oportunidade de expor as suas fraquezas tanta gente eu vejo perdida nas suas arrogâncias nas suas prepotências porque faltou essa oportunidade olha seja simples aqui exponha o seu coração exponha os seus erros sem medo de qualquer julgamento ou de qualquer outra palavra que possa te tornar ainda te fazer sentir pior do que você já se sente mesmo porque toda a correção e é Jesus que também nos ensina tem que ser feita de maneira amorosa não é no grito que a gente convence alguém a ser melhor não através de atitudes amorosas que aos poucos vão lapidando os nossos excessos por isso eu não tenho medo de errar que a misericórdia é o ponto alto da revelação só nos faltava isso entender é isso que Jesus nos traz quando ele nos diz que o coração do pai é amor que Deus é amor que nós temos o direito de chamar Deus de maneira carinhosa Abba Papai Paisinho é a maneira mais íntima que um filho pode chamar seu pai é assim que Jesus nos ensina que é com essa intimidade que nós temos o direito de adentrar esse santuário que até então no seu tempo só o sumo sacerdote tinha o direito de entrar uma vez por ano olha como Jesus democratiza o acesso a Deus olha como Jesus permite estabelece pontes para que a gente ultrapasse essa distância que às vezes é tão grande entre nós e o Senhor aproximemos-nos então seguros e confiantes do trono da graça para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça do auxílio no momento oportuno essa é a palavra para todos nós que tantas vezes temos medo de nos aproximar de Deus porque achamos que somos pecadores demais que Deus não vai ter um pingo de paciência com a gente é interessante tantas vezes eu encontro pessoas que se autodesprezam que se desprezam que se enxergam muito piores do que são eu encontrei uma senhora ao longo da minha vida que me impactou muito pela sua bondade pela beleza de sua alma e sempre que a gente lhe fazia ela mudava de assunto ela não deixava o elogio ser concretizado e depois de muitas tentativas de fazer esse elogio ou de demonstrar a ela que a grandeza da alma que ela tinha impactava todos aqueles que estavam próximos depois de muitas tentativas eu resolvi dizer a ela por favor deixa eu terminar o elogio e ao lado dos filhos que estavam lá todo mundo começou a rir e uma das filhas disse a minha mãe não sabe ser elogiada padre a minha mãe não sabe ser elogiada por quê? por que que isso acontece com a gente? não é por acaso a história sofrida que às vezes a gente teve por termos termos sido em algum momento desprezados por alguém por alguém que era importante para nós uma história sofrida que a gente não soube ir dentro da gente e de repente a gente fica aí sem saber a gente fica não se sentindo merecedor de absolutamente nada sempre estabelecendo uma relação com a vida como se nós fôssemos um capete um capacho por onde todo mundo passa não sempre que nós fazemos uma experiência de Deus fecunda sempre que nós nos aproximamos do Senhor isso é modificado dentro de nós é como tenham sido capazes de apagar toda a nossa beleza pode ofuscar pode até ter ofuscado mas não apagou porque este beijo de Deus em nós é indelével não muda não pode ser arrancado o amor de Deus em mim é igual em você da mesma maneira como Deus amou Francisco de Assis ama a mim ama a você da mesma maneira como Deus ama os santos amou os santos ele ama a mim ama a você ama a você então é só a gente ter coragem de se aproximar desse trono da graça pra gente conseguir essa misericórdia que corrige tudo dentro de nós porque isso também é verdade quando Deus entra na nossa vida a gente nunca mais se olha da mesma forma porque Deus converte o nosso olhar Deus converte a maneira como nós nos interpretamos permita isso hoje aproxime-se deste trono da graça receba essa misericórdia sinta hoje esse beijo de Deus mais uma vez na sua alma na sua vida a lhe recordar do imenso valor que você tem pra ele nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual Estamos de volta com o programa Direção Espiritual muito obrigado você que participa conosco que nos escreve você que nos acompanha você que reza por nós você que está unido a esse programa e faz dele uma oportunidade de crescer nessa compreensão do que a gente dizia aqui no início do programa da mesma maneira como no meu livro o discípulo da madrugada vive um itinerário de fé e o livro relata justamente isso nós também fazemos em algum momento dessa história nós nos encontramos não é assim? alguns um pouco mais adiantados que nós outros mais atrasados não importa o importante é que todos nós estamos vivendo um itinerário de conversão de transformação sempre digo que ninguém é totalmente cristão porque nós ainda temos os resquícios do passado em nós que nos impedem que nos amarram nas leis nas obrigações e essa libertação do coração para que a gente seja de fato cristão é para a vida inteira quanto mais a gente participa quanto mais a gente mergulha no mistério dos sacramentos no conhecimento da palavra maior é a oportunidade de ter o meu coração cristificado isso é cada vez mais parecido com o de Jesus se eu ainda não tenho o coração parecido com o de Jesus na maneira na maneira como eu falo como eu trato as pessoas então eu não sou totalmente cristão eu sou um cristão no sentido de ser um batizado que busca não alcancei essa meta que pode ser que eu vou alcançar somente na vida eterna mas a minha vida aqui a sua vida é um constante processo de superação daquilo que não é cristão em nós e nós temos aqui um verdadeiro homem de Deus Cristian mais uma vez comigo você sabe que eu te vejo um bom cristão e é um menino que enriquece sempre o nosso programa não só com seu talento mas com a maneira bonita como toca esse piano muito obrigado querido obrigado pela sua presença mais uma vez e tem um monte de cristão escondido aqui tecnicamente operar um instrumento de comunicação mas que também tem um amor pela obra isso é muito bonito a gente perceber que aqui não basta ter talento é preciso também ter um coração desejoso de que Jesus seja o seu principal morador pra nós é sempre uma alegria gente eu quero aproveitar a obra de Maria do meu querido amigo Gilberto em parceria com a Canção Nova proporciona as viagens proporciona viagens ao povo pra que a gente faça uma experiência de Deus enquanto peregrina então a gente vai pra terra santa a gente faz os caminhos marianos a gente vai pra fazer os caminhos de São Francisco de Assis os caminhos da misericórdia como nós fizemos no ano passado então sempre que nós estamos em peregrinação ao diretor espiritual cabe a missão o ofício de ajudar aquele grupo que está ali a acelerar esse processo de conversão através da mística dos lugares por onde a gente passa então se a gente vai pra terra santa como nós iremos agora em maio nós teremos a obrigação de proporcionar a você que viaja conosco não só a oportunidade de deslocar-se do Brasil para Israel mas sobretudo deslocar-se é claro nós não vamos largar você no meio do caminho mas nós vamos proporcionar a você a oportunidade de ter uma experiência de Deus que acelere esse seu processo cristão então nós temos neste semestre duas viagens que você poderá fazer comigo no primeiro trecho nós vamos sair no dia 17 de março na direção da Itália onde nós vamos visitar roteiros importantes para o cristianismo e depois iremos até Medigore esse lugar que tem sido tão especial ao coração de muitas pessoas sempre que eu encontro alguém que teve a oportunidade de estar em Medigore de viver a simplicidade daquele lugar o despojamento que aquele lugar nos proporciona essas pessoas só testemunham coisas boas então nós vamos lá agora em março saindo no dia 17 se você puder entre em contato aqui com os telefones que estão aparecendo ligue pegue as informações para ver se você pode estar conosco serão 12 dias de viagem eu tenho certeza que serão abençoados porque nós faremos uma bonita experiência não só de viajarmos juntos mas também de conviver o tempo todo de estarmos numa partilha muito saudável de você fazer novas amizades e sem dúvida ter ali o processo de Deus ainda mais acelerado dentro do seu coração e depois iremos em maio eu acho que a saída também é dia 14 ou 13 agora não me recordo vamos viver Pentecostes em Jerusalém neste mesmo telefone você também pede e recebe as informações dessa segunda peregrinação estamos esperando pela sua ligação e pela oportunidade de ter você conosco eu vi que tem alguns e-mails aqui esses e-mails que eu estou respondendo são até do ano passado viu porque a gente terminou o ano com um número graças a Deus com um número de muitas grande de partilhas então eu vou pegar algumas partilhas que foram feitas no ano passado porque são histórias importantes Deus ajude até que essas pessoas não estejam passando essas situações se foram enviadas no final do ano mas estejam na mesma realidade padre Fábio essa pessoa não quer se identificar ela diz assim minha namorada é católica e é por ela que eu escrevo tenho dúvidas a respeito do segundo casamento ela já foi casada mas comprovadamente padre o seu marido a traiu por esse e outros motivos eles se separaram após um tempo eu apareci em sua vida padre tenho confiança de que ela é o amor da minha vida sou muito apaixonado por ela mas ela tem resistências diz que tem medo de não estar fazendo o que Deus quer ao separar e ter essa nova relação eu quero muito padre casar-me com ela ter uma família eu nunca fui casado e ela se casou na igreja Deus prefere que ela continue vivendo uma vida triste mas com o marido que casou pela primeira vez ou que ela viva uma vida feliz mesmo que esse feliz seja ser no primeiro casamento seja sem ser no primeiro casamento só para o senhor ter uma ideia padre ela já até se separou no civil eu posso fazê-la feliz tenho consciência disso falta ela entender o que Deus quer para a vida dela ela sempre se questiona se está fazendo o certo mas padre o que seria o certo o que seria o melhor tem como ela viver em comunhão com Deus sem comungar a eucaristia só sei dizer padre que a amo muito 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 e sou capaz de esperar por ela muito obrigado desde já meu filho você faz algumas perguntas que são impossíveis de serem respondidas né porque eu não estou dentro do coração dela e nem você a gente não sabe quais são os impedimentos que ela que ela enfrenta e mesmo que a gente ter dúvida não é nenhum problema né Jesus não respondeu aquela pergunta difícil que Pilatos fez pra ele o que é a verdade ele ficou caladinho né ele ficou caladinho porque as opções com as suas escolhas e a verdade será sempre o território ardiloso que vai que vai requerer de nós muita sabedoria na percepção dos fatos você tem razão sim é muito é muito triste a gente ver de fato por isso que ela tem proporcionado aos fiéis cada vez mais a oportunidade de ter pessoas capacitadas do ponto de vista jurídico eclesiástico né porque o nós precisamos fazer uma distinção da mesma maneira como a sociedade tem o seu tribunal a igreja também tem o seu então no tribunal da sociedade lá se julgam os crimes os fatos que são ligados à vida social dentro da igreja nós temos o tribunal eclesiástico que vai julgar analisar situações específicas da vida religiosa de uma pessoa por exemplo a declaração de nulidade de um sacramento é um atributo específico do tribunal eclesiástico por isso você não diz o seu nome aqui se você tem alguma dúvida em relação a validade do seu casamento procure na sua paróquia quem é o padre responsável ou o advogado eclesiástico digamos assim que poderia conversar com você para que você tenha condições de entender se o seu sacramento ouve ou não porque existem muitas pessoas que alimentam esse sofrimento psíquico que isso aqui é um sofrimento psíquico a menina tem a consciência do valor do sacramento e ela não quer estabelecer um segundo relacionamento embora ela possa ela tem o direito de estabelecer porque ela vai deixar de comungar mas ela não é expulsa da igreja tantas pessoas de segunda união o que precisa haver é uma consciência de que esse primeiro casamento realmente não existiu não aconteceu não existe amor não existe vínculo eu estou infeliz não tenho filhos quero ter o direito de recomeçar a minha vida a igreja nunca vai lhe proibir de fazer isso para isso ela vai lhe dar todos os conselhos necessários para que você possa aliviar um pouco desse sofrimento psíquico que eu volto a dizer é um sofrimento que realmente perturba uma pessoa que é que quer e deseja ser fiel à igreja mas por outro lado você ali não existe amor como é que quando é que você percebe que vale a pena lutar pela relação muito embora que já até tenha tido um divórcio cível já se separou na vida civil quando é que você deve lutar pelo casamento quando você sente que ama apesar de todos os erros do outro você continua amando e você sabe que este amor é o valor máximo que você precisa para insistir naquele relacionamento agora minha filha se você sabe que o outro não te ama e que você também não ama busque busque reorientar o seu coração diante de Deus para que você tenha o direito de refazer a sua vida busque uma direção espiritual de alguém que possa lhe ouvir de maneira mais próxima aqui no programa a gente tem o limite de não poder ouvir o outro lado porque as vezes tantas pessoas eu encontrei muito conflituadas esse conflito se desfaz no momento que a gente conversa sobretudo quando a gente descobre que Deus nos ama tanto que é capaz de compreender o nosso coração e os conflitos que nos visitam então muitos casais muitas pessoas que já se separaram e que tem uma dificuldade de estabelecer um novo relacionamento porque tem essa consciência cristã de que não seria correto também precisam ser visitadas pela graça de Deus que as vezes Deus vai reconstruir a sua vida ao lado de uma outra pessoa e quem sabe você vai ter até a graça de ser encaminhada de ser esclarecida de você chegar a conclusão de que seu primeiro casamento nem aconteceu que a igreja não pode anular um casamento nunca diga isso tá você que já teve a declaração de nulidade do seu casamento você nunca pode falar a igreja anulou o meu casamento não a igreja não pode anular um sacramento ela pode declarar que não houve porque para um casal se casar inclusive esse é um erro também né ah o padre que celebrou meu casamento é fulano de tal não o padre não celebrou seu casamento quem celebrou seu casamento foi você e seu marido os cônjuges são os celebrantes o padre é o presidente da celebração se você falar que eu celebrei seu casamento está falando casou comigo e eu não me casei com você você se casou com seu marido então quem celebrou foi você e ele o padre apenas presidiu então quando a igreja analisa e por diversas razões que são jurídicas que é o advogado da cura que vai lhe orientar se há algum indício do seu casamento não ter acontecido então padre mas o que aconteceu lá na igreja aquele dia um teatro porque o que nos casa não é aquele rito somente o que nos casa é a consciência que está aberta à união porque Deus minha gente visita é a nossa consciência ou você acha que Deus fica parado nos álbuns de fotografia não Deus não para nos estereótipos então o padre pode estar lá muito bem intencionado presidindo uma celebração de um casal que não está se casando porque existem no coração daqueles que estão elementos que deixam o sacramento nulo então o casamento não houve o que houve como se tivesse tido um ensaio dentro da igreja um teatro dentro da igreja onde a gente participou e você trocou de roupa foi lá deu presente e o casamento não houve então todo casamento que a igreja declara que foi nulo não é que ela está anulando é que ela está declarando que aquele sacramento nunca existiu por quê? porque o casal não se casou pode ser que tenha havido apenas uma aceitação do sacramento de uma das partes digamos que você foi a esposa você se preparou bem para o casamento você tinha toda a consciência que você estava celebrando e seu noivo não estava nem aí para aquilo que estava acontecendo então infelizmente o casamento não acontece de um lado só é por isso que a gente então por exemplo você se casou com uma pessoa e aos poucos você descobriu que ela tinha um desvio de personalidade que você nunca nunca durante o tempo de namoro isso a igreja declara que o casamento não houve porque usando a linguagem jurídica houve um erro de pessoa acho que é isso mesmo que no processo é colocado houve um erro de pessoa eu achei durante todo o tempo do nosso namoro nós namoramos dois, três anos e o meu marido escondeu esse aspecto da personalidade dele que prejudica demais o nosso relacionamento como casados pronto é por isso que o namoro é um tempo de aprendizado é um tempo de conhecimento namoro minha gente é uma época que tem que ter a oportunidade constante de término namoro do seu marido do seu futuro marido pra você saber se você quer aquilo pra você o homem ao namorar uma moça ele está ouvindo isso e você casou querendo ter filho você casou enganado tá vendo é um erro o outro não tem o direito de ocultar tudo isso são elementos que fazem com que o namoro seja um tempo frutuoso então ao namorar você vai percebendo se aquela pessoa com quem você está se relacionando pode ser a sua esposa pode ser o seu esposo por isso que a gente tem que dar tempo o namoro tem que ser um tempo de conhecimento pra você conhecer a família dela pra você conhecer o jeito dela ser é claro que sempre vai ter uma preservação de um mistério mas não pode ser a coluna vertebral daquele temperamento sabe entende você vai conhecer detalhes da pessoa depois que casa na convivência mas o estrutural aquilo que faz a pessoa ser quem ela é você tem que conhecer durante o tempo do namoro não podemos nos casar enganados senão o casamento não existiu e não adianta o padre ter dado a benção a benção que sacramenta uma união é aquela que acontece no íntimo dos corações quando as pessoas sabem quem elas estão recebendo em matrimônio então por isso que nunca é tarde pra gente colocar essa consciência em nós e você que tem filhos já vai orientando seu filho a sua filha assim se quer fazer um casamento cristão que faça do jeito certo se quer fazer um casamento católico que faça da maneira correta é por isso que em muitas dioceses os bispos não aceitam e com razão casamentos fora da igreja casamento no sítio casamento ali casamento ali por quê? porque casamento não é teatro é uma manifestação pública do amor que a gente tem um pelo outro e da comunidade que nos recebe você já vê a seriedade do casamento no momento em que eles organizam tudo isso na própria consciência que a noiva que o noivo tem claro existem lugares que o bispo permite não tem nenhum problema se o bispo permite se é possível que essa cerimônia seja feita ao ar livre na casa de uma pessoa não é nenhum problema não eu não sou contra isso eu sou contra é aquela situação em que a pessoa não tem a mínima compreensão do significado do matrimônio e ela está só preocupada na festa que ela vai fazer nos convidados que ela vai receber no vestido que ela vai vestir nas flores que enfeitarão não não é isso casamento casamento você pode casar numa capelinha sem ninguém presente só você o padre sua mãe seu pai alguns amigos e se aquilo for de fato uma união de duas almas é a cerimônia mais bonita que um casal pode realizar a cerimônia mais bonita de casamento que você pode realizar é quando as suas almas estão preparadas para essa união aí sim o casamento é bonito o casamento é válido padre sou católica há muito tempo não vou à igreja eu estou escrevendo porque estou muito angustiado eu moro com um rapaz há cinco anos mas esse tempo todo que estamos juntos nunca senti me amada por ele gosto muito dele mas temos opiniões diferentes temos gostos diferentes enfim não sou feliz ao lado dele e me pego na maioria das vezes reclamando pensando no quanto eu seria feliz estando solteira penso muito em me separar padre mas ao mesmo tempo vem um sentimento estranho de que não posso deixá-lo quando começo a pensar na nossa separação vejo o quanto ele depende de mim e na verdade sinto pena em deixá-lo fico com aquele sentimento de viver sozinho mesmo porque nossos parentes moram no norte de minas e nós moramos no interior de são paulo enfim quero me separar mas ao mesmo tempo não quero magoá-lo eu não estou feliz padre me ajuda não sei o que fazer minha filha você não é casada com ele você só mora com ele fica que você está ao lado dele somente por pena por dó isso é muito pouco né eu acho que ele merece uma pessoa que o ame de verdade infelizmente é assim também as pessoas não chegam nem a fazer um namoro já estão morando juntas apressam tudo gente hoje tem ficado cada vez mais difícil porque as pessoas não são pacientes para viverem o processo então dois meses de namoro já estão dormindo na casa do outro já estão praticamente tendo uma vida de marido e mulher não dá tempo nem de sentir o mal estar né que nos dá o direito de separar volta a dizer o namoro é o tempo onde você experimenta o bem estar e o mal estar de estar ao lado daquela pessoa você se casa quando você percebe que o bem estar é superior ao pequeno você tem mas tem gente que não já junta em dois meses três meses já está já está tendo uma vida de marido e mulher e depois vivem esses conflitos para você depois não ter esse desconforto maior porque nós quando nós não somos responsáveis com os não pode não a gente tem que zelar um pouco mais por nós Deus sempre vai nos dar essa experiência do recomeço mas vamos tomar cuidado antes de cometer tantos erros continua tendo o direito de se aproximar desse altar de encontrar esse sumo sacerdote que tudo perdoa que tudo restaura que tudo transforma Deus não tem problema com o pecado Deus sempre perdoa o nosso pecado toda vez que a gente se arrepende dele o problema é que às vezes a gente não se perdoa o problema é que às vezes as consequências dos nossos erros vão marcar a nossa vida durante 5 6 7 8 10 anos às vezes marca uma vida inteira imagina digamos que a gente vai ter uma perspectiva boa digamos que a gente passe aí 10 15 anos amargurando escolhas erradas porque nos faltou um pouco um pouco de cuidado essa vida é muito curta minha gente zele pelos seus sentimentos olhe-se com responsabilidade antes de errar antes de dar um paus assim falso analise se vai valer a pena antes de entrar pra dentro de casa pra morar juntos analise se vai valer a pena não seria mais interessante você viver um namoro conforme manda as regras a tradição nos ensina tantas coisas boas erra menos aquele que obedece essa tradição dar os passos do jeito mais convencional sabe faz bem faz bem a gente ser um pouco retrógrado ter uma mente que nos posicione assim com um pouco mais de cautela porque depois que os erros acontecem depois que o pecado chega a nossa vida que é justamente isso esse incômodo essa sensação de ter vivido a vida do jeito errado de ter machucado quem a gente ama naturalmente machucado a Deus depois que isso acontece a gente tem que cuidar das consequências que Deus nos ajude a clarear cada vez mais o nosso coração pra que a gente erre menos para que quando a gente tiver que lidar com os nossos erros que seja sabedoria com sabedoria desça sobre mim e sobre você a benção e a proteção do céu ele que é pai filho santo amém até semana que vem se Deus quiser o amor de vivo em nós tem o nome Jesus a verdade o caminho e a luz ele veio nos dar a paz seu amor é demais está vivo em nós tem o nome Jesus a verdade o caminho e a luz o Fi em nós o o e Legenda Adriana Zanotto